É muito bom estar aqui neste lugar, olha aí, tantas montanhas. Estamos aqui na Meruoc, no açude Genipapo. Genipapo, olha aqui como é que é a Meruoc. Serra esplendorosa. Mostra aqui como é que está a situação do Genipapo. Olha aqui, na iminência de sangrar. Hoje, 13 de abril, das graças de Deus, de 2022. Olha aqui, aqui é a sangria. Água já chegando aqui, olha aí. Água já chegando e desce por aqui. Água vai descer aí, serra abaixo. Olha aqui, água chegando. Muita chuva aqui na Meruoc. Esplendor de serra. Primorosa localização. Planalto aqui. Montanhas. Olha aqui como é que está. Água chegando aqui para sangrar, olha aí. E a sangria desce todinha aqui, rumo. Olha aí. A água aqui chegando. Que vegetação maravilhosa, exuberante. Aqui da Meruoc. Vamos mostrar aqui esse mundo d'água. Baita. De um açude. Genipapo. Aqui. Na cidade de Meruoc. No estado do Ceará. Ali a gente vislumbra um pescador isolado. Pescando um peixinho aqui para sustentar a família. Bom dia. Meu amigo, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, cidadão. Bom dia. Pescando aí. Está dando um peixinho aqui? Pouco. Pouco, né? Olha aí, rapaz. Rapaz. Isso aí você pega com azão. Rapaz. E é engraçado. Só tu com o naré, não é? Só tu com o naré. Está aqui desde cedo. Já está com uma hora que está pescando? Quatro horas a gente pega camarão. Ah, isso aí. Rapaz. Esse aí dá mais de quilo. Não dá esse maior aí? Não dá um quilo não. Não dá um quilo ainda não, né? É isso. Meu amigo, o açude está bem pertinho de sangrado. Está. Está. Bem pertinho. Tá bom. Você mora aqui em algum sítio aqui? Está lá embaixo mesmo. Lá embaixo, né? É a primeira casa daqui. Na cabeça do alto é a minha. Está bom, está bom. O açude aqui é uma riqueza para a região, não é, rapaz? É riqueza. Aqui entrando água toda hora ali, olha aí. Que beleza, que beleza. Sobral. Sobral. Pois, meu amigo, muito bom dia. Sucesso aí na pescaria. E felicidades com a família. Para você também. Aí, na cidade de Meruoca, registrando esse momento excepcional aqui no açude Genipapo, na cidade de Meruoca. Um primor de cidade. Um abraço a todos. Veja os nossos vídeos em nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Abraço, então, a todos e muito bom dia. E aí,